Oiê! A receita de hoje é de um macarrão ao molho pesto, aquele prato coringa que serve tanto como prato principal ou como acompanhamento. Ele é leve e super gostoso e é uma ótima opção para a ceia de ano novo ou para os dias quentes de verão. Então vem comigo para a cozinha, mas antes já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Vou começar a receita aqui então pela preparação do molho pesto. Eu vou utilizar aqui o processador porque eu quero o molho pesto mais trituradinho. Caso você queira ele mais pedaçudo, você pode fazer o mesmo processo na mão, tá bom? Tudo bem picadinho. Vou colocar aqui um bom azeite. Tem que ser um bom azeite porque o azeite aqui que vai dar todo um sabor junto com os demais ingredientes. Não substitua azeite por óleo vegetal, tá? Bom, o molho pesto você pode fazer com diversos tipos de ervas e hortaliças. Aqui eu tenho o manjericão, mas você pode utilizar hortelã, salsinha, coentro. Você pode também utilizar rúcula. Você pode fazer um mix de ervas assim que fica bem gostoso. Vou adicionar aqui um dente de alho. Castanhas do Pará, que também pode ser qualquer outra oleaginosa, nozes, amendoim. Pode fazer um mix também de castanhas. Você pode colocar avelãs, pistache, enfim, o que você quiser. Aqui eu vou colocar castanha do Pará. E agora eu vou bater tudo até triturar. Por último aqui eu vou adicionar o queijo parmesão, que eu ralei aqui. E agora aqui é só bater rapidamente até misturar. Ó, bem rapidinho mesmo, tá? E ele vai ficar assim, ó, bem trituradinho. Transferir agora para um refratário. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Cuidado com o sal, porque a gente já tem o queijo parmesão aqui, né? Que já é bem salgado. Vou misturar. E agora eu vou completar com mais azeite. Eu gosto de colocar bastante azeite aqui, tá? Então eu vou colocar uma quantidade de azeite. Aí que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas se você quiser, você pode colocar mais ou um pouco menos. Bom, então agora, ó, é só misturar tudo muito bem. E olha só que coisa mais linda que ficou esse molho pesto. Molho pesto é um coringa. Faça ele, coloque no recipiente de vidro, deixa bem tampadinho. E você pode conservar ele dentro da geladeira por até 10 dias. E aí toda vez que você for fazer uma massa, você for fazer uma carne, um filézinho de frango, temperar uma salada, né? Até mesmo passar numa torradinha, você pode aí estar utilizando o molho pesto. Ele é muito prático de fazer, como vocês viram, e muito, muito gostoso. Pra segunda etapa eu tenho aqui alho poró, que eu piquei bem picadinho. Coloquei numa frigideira com um pouquinho de azeite e sal. E dei uma leve fritadinha nele, tá? Coisa bem rapidinha mesmo. E fiz a mesma coisa com os tomates cerejas. Então eu tenho tomate cereja que eu cortei ele ao meio. E coloquei um pouquinho também de azeite e sal numa frigideira e dei uma salteada. O tomatinho é coisa de um minuto. É só realmente pra ele dar um saborzinho, né? E uma leve murchada. Eu não quero que ele desmanche, eu quero que ele fique ainda em pedacinhos, tá? Tem aqui mussarela de búfala, que eu piquei ela bem picadinho. Mas você também pode utilizar aquelas de nozinho, né? Que também são pequenininhas e fica super legal. É que eu não encontrei, então eu utilizei ela em pedaços, certo? Caso você não queira utilizar essa ou não encontre, você pode substituir por outros tipos de queijo. Dá pra você fazer com mussarela, com queijo provolone. Você pode utilizar também aqui um queijo gorgonzola. Um queijo minas padrão, que fica também bem gostoso. Então aqui numa tigela eu vou colocar os tomatinhos cereja. O alho poró picadinho. A mussarela de búfala. Vou colocar raspinhas de um limão. Aqui eu tô utilizando o limão taiti, mas pode também ser o limão siciliano. E vou colocar o caldo de meio limão. Agora eu vou misturar muito bem. Eu prefiro misturar tudo aqui antes, né? Pra certificar que vai ficar bem misturadinho do que jogar diretamente no macarrão os ingredientes soltos. E vou colocar um pouquinho do molho pesto nessa misturinha aqui também. E aqui eu tenho o meu macarrão. Eu tô utilizando aqui o farfale grano duro, que eu gosto de uma massa mais firminha, mais consistente, né? Mas você pode utilizar qualquer tipo de massa, desde que seja curtinha, tá? Então pode ser fuzile, pode ser aquele risone que fica muito gostoso também. Pode ser qualquer massa, desde que seja bem curtinha, que fica melhor nesse tipo de molho. Então eu cozinhei ele, né? Conforme as instruções da embalagem. Retirei toda a água. E agora eu vou colocar aqui o molho pesto. Então assim que eu misturei bem aqui o molho pesto, eu vou entrar agora com a mistura reservada aqui, ó. De tomatinho, mussarela e o alho poró. E agora é só misturar aqui tudo muito bem. Nesse momento você experimenta se tá bom de sal, né? E aí, ó, tá prontinho esse macarrão. Eu sugiro que você faça ele umas duas horas, pelo menos antes de servir, ou até de preferência, de um dia para o outro. Que daí ele pega bem o gostinho aqui do molho pesto, do restante dos ingredientes e fica mais gostoso ainda. Esse macarrão você pode servir ele tanto gelado, como você também pode aquecer ele. Dos dois jeitos, fica bem gostoso. Macarrão finalizado e olha que receitinha super prática de fazer. Segue minha dica e faça ele ou de véspera, ou pelo menos umas quatro horas antes e mantém ele na geladeira. Que daí ele vai pegar mais ainda o saborzinho do molho ao pesto. Então é isso, espero que você tenha gostado. Aproveito para agradecer todo o carinho, toda a companhia, né? Neste ano de 2022. Obrigada aí por prestigiar sempre o meu canal, o meu trabalho aqui, tá? E espero você então em 2023 com muitas receitas deliciosas. Um feliz ano novo, com muita saúde e prosperidade. Um beijo e até mais! Bye, guys!